e aí está o Lucas aí o tio aí passando o grafiato vocês podem ver tá meio alto aqui para o Lucas que é grande né aí vamos lá está passando aqui direto no dryon aí está está sendo iniciado aí no momento dessa maneira são 11 horas um pouquinho de minuto 11 horas dia 27 de 10 2016 aqui estamos passando o grafiato no dryon usando uma desempenadeira embaixo né para estar recolhendo aqueles que aquelas partes que estão mais caindo mais quantidade aí já pega embaixo da desempenadeira a mesma assim ainda caga um respingo no chão mas está tudo cobertinho aí o piso ali ó vocês podem ver certinho e assim ficamos Deus se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês aí mas só agora passar o grafiato só poderemos parar a hora que terminar o teto para não fazer emenda o Lucas esse é o Lucas mais de 10 anos aí trabalhando com nós aí ó fera passando grafiato hoje aí aí está obrigado estou de um sucesso que é você nosso canal esteja com nós estamos com vocês aí Brasil e o frente a terra obrigado